Hoje vamos falar de um combate. E é por isso que eu hoje trouxe o auxílio de uma cadeira, neste caso mais confortável, que será a representativa de um sofá, e trouxe o auxílio de uma cadeira normal. E vocês dizem, mas isso não são instrumentos de combate. Isto não parece muito perigoso. Isto não é capaz de fazer mal a ninguém. Certamente no combate há às vezes feridos e mortos, e nada disto pode acontecer com uma simples cadeira ou um simples, entre aspas, sofá. Mas hoje estamos num combate muito sério. E é um combate que acontece quase todos os dias da nossa vida, e quer nós nos apercebamos ou não, nós podemos sair vencedores desse combate ou derrotados desse combate. E estamos simplesmente a falar apenas de um sofá, hipoteticamente falando, hoje representado aqui por esta cadeira mais confortável, e uma cadeira. Então estamos a falar de um combate muito sério entre uma cadeira e um sofá. Mas que combate é esse? Será um combate imobiliário? Nada disso. Não tem nada a ver com isso. Eu vou-vos falar o seguinte. Se nós olharmos para o sofá, e eu não vou entrar muito em detalhe com a cadeira, mas se nós olharmos para o sofá, podemos dizer que é um lugar de relaxe, de conforto, às vezes dá para uma, duas, às vezes mais pessoas, nós podemos nos sentar no sofá e realmente ficar ah, estou tão bem aqui. Acaba por ser às vezes o nosso lugar de conforto, onde nós nos sentimos, ok, isto é controle, isto é domino, aqui eu estou bem. É o nosso lugar de descanso. E quase todos nós, se não todos mesmo, temos um sofá em casa. E sabem o que mais? É muito bom. Então, atenção, eu não estou a falar mal do sofá, está bem? Vou falar muito bem do sofá. Faz-nos falta lá em casa. No entanto, o sofá fala-nos do nosso lugar de conforto. Fala-nos de onde nós estamos bem. Fazemos aquilo que nós já controlamos. Ah, aqui eu estou bem, aqui eu domino. As coisas da minha vida estão, estou na minha zona de conforto. Aqui estou tão bem. Estou relaxado. Tudo se passa bem. Não há imprevistos. Ah, tão bom estar no sofá. E vocês dizem, fantástico, viemos à igreja para aprender a falar de sofás. Já valeu a pena vir hoje de manhã. Não se vão embora, não acabou ainda, tenham calma. Este sofá ocupado fala-nos, sem dúvida, do nosso bem-estar. E olhando dentro o sofá e a cadeira que aqui temos hoje, se tivéssemos que escolher um destes dois lugares, entre a cadeira e o sofá, se nós tivéssemos que dizer, a graça de Deus está num destes dois lugares, em qual ele estaria? Na cadeira, que tem uma posição sentada mais direito, ou no sofá, que é o lugar mais confortável, mais relaxado? Ah, se nós tivéssemos que dizer que a graça de Deus estava num destes lugares, muito provavelmente, mais de 90% de nós ia dizer que a graça de Deus estava aqui. Não, na graça de Deus há o amor, o conforto, o bem-estar. A graça de Deus está aqui, sem dúvida nenhuma. Sabem que mais? Está certo. A graça de Deus está aqui, no sofá, mas a graça de Deus também está na cadeira. Porque a graça de Deus não depende se nós estamos na nossa zona de conforto ou se estamos a fazer aquilo que nos causa algum incómodo. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem vocês, aqui será se calhar mais fácil para os pais, mas imaginem, mesmo aqueles que não são pais, que têm um filho, está na escola, já é crescido, está na faculdade, numa altura difícil, altura de exames. E vocês dizem, ok, eu que por acaso até consigo ver o meu filho, observá-lo, sem que ele saiba que eu estou a observá-lo. E vocês pensam, ok, deixe-me cá e ver o meu filho. Como é que o meu filho está na altura de exames? Deve andar a correr um lá para o outro. Deve ser uma altura em que ele tem a cabeça feita em água. Estão preocupado, com tanta matéria para estudar, tantos exames para fazer. Ele leva a andar a correr um lá para o outro. E se vocês o vissem, sentado no sofá, à frente da televisão, ou a jogar no telemóvel, ou no computador, relaxado no sofá, e à altura de exames, vocês como pais iam dizer, mas o que é que ele está a fazer? Está a fazer tudo errado. Ele devia estar a aplicar para os exames que aí vem. A escola é cara. Mandar-o para a escola, para a universidade, custa dinheiro. Estamos a investir tanto nele. Ele está aqui, relaxado, do bem-estar. na sala de conforto, a desfrutar das coisas boas da vida. E isso não tem nada de mal. No entanto, nós como pais, esperávamos que ele estivesse a afincar, estivesse, se calhar, sentado à secretária, estudar no computador, fazer um trabalho, com um projeto, com uma tese, nas mãos. Se calhar teríamos a espera que ele estivesse a afincar naquilo que nós andamos a investir nele, mensalmente, para ele fazer e tirar o melhor proveito, que é ser bom aluno. Pergunta é, a graça não está nos dois sítios? Nós como pais amamos mais ou menos o nosso filho porque ele está no sofá a relaxar ou porque ele está à secretária a estudar? A graça está nos dois sítios ou não está? Nós não vamos amar mais ou menos o nosso filho por causa disso? Por outro lado, nós sabemos que os resultados das escolhas dele, do bem-estar, do conforto, do sofá, poderão ter consequências um dia mais tarde porque os exames vêm aí, os exames estão aí à porta, ele depois pode não ser tão bem sucedido porque ele passou menos tempo na cadeira, passou menos tempo para estudar. Não quer dizer que ele não seja um um brilhante, mas calhar não atingiu o potencial dele. Poderia ter ido mais longe. Ele passou dano, graças a Deus por isso, podia ter sido o melhor da classe. Isto fala-nos de excelência. Então nós podemos estar na nossa zona de conforto, no nosso bem-estar ou poderíamos estar a fazer aquilo que traz mais valias futuras. Não quer dizer que uma coisa não possa trabalhar em conjunto com a outra. Nós olhamos para a vida de um adulto e um adulto não tem que andar a estudar, a fazer exames, tem outras responsabilidades na vida que o obrigam a sentar na cadeira, mas também um adulto, também na vida futura, poderá desfrutar do sofá e do descanso e do bem-estar. Certamente que sim. Mas vocês já vão perceber onde é que eu estou a ir hoje com esta mensagem. o que eu quero dizer hoje e hoje certamente não estou a falar de mobiliário, não estou a falar de sofás nem cadeiras, hoje estou a falar da palavra de Deus. E se nós olharmos a palavra de Deus, Jesus enviou-nos a fazer uma coisa e essa coisa não foi pregar o conforto, o bem-estar, que Ele nos enviou, foi ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Às vezes, o Evangelho não está numa zona de conforto. Às vezes, não estamos no melhor assento. Mas Deus não preparou já o melhor para nós, sem dúvida que preparou. mas às vezes, nós preferimos ficar na zona de conforto, no nosso bem-estar, relaxados. Aqui eu estou bem, aqui eu domino. Em Marcos 16, 15, diz assim, e disse-lhe por todo o mundo para ganhar o Evangelho a toda a criatura. Todos nós conhecemos este versículo. Jesus tinha, por ver uma frase que eu coloquei aqui na minha mensagem, Jesus tinha preparado para nós, simplesmente atingirmos o relacionamento pessoal com o Pai, com Ele, com Jesus, Espírito Santo. Atenção, eu disse este relacionamento pessoal, pessoalmente, eu acredito que o relacionamento pessoal entre nós e Deus é um relacionamento que não é só coletivo. Quando nós vimos a Igreja é um relacionamento coletivo, nós buscamos em conjunto a Deus, louvamos a Deus, ouvimos de Deus. Mas é importante nós não esquecermos esta parte pessoal, esta relação um a um com Deus. Quando estamos nos transportes, falar com Deus. Ah, mas eu não posso falar alto, que vergonha. Ao baixo. Sabem que a gente consegue falar sem sequer mexer a nossa boca? Já valeu a pena vir à Igreja por duas coisas hoje. Deus ouve. Deus ouve. E às vezes nós não precisamos estar a fazer, a proferir as palavras para Deus ouvir a nossa oração. Quem fala nos transportes pode falar no trabalho. Quem fala no trabalho fala em casa. Às vezes há tanta alvoroça em casa, isola-se um bocadinho. Hoje não tem meia hora para tirar para ler a palavra até cinco minutos? Hoje não conseguiu fazer isso em casa faça nos transportes? Ah, não conseguiu fazer nos transportes faça na hora de almoço? Hoje em dia toda a gente tem telemóveis daqueles de desgastar o dedo, que é para cima, para baixo, para os lados. Toda a gente tem telemóveis desses, descarrega a aplicação da Bíblia. Leia no seu tempo de almoço. É um relacionamento pessoal. Hoje aqui estamos num relacionamento coletivo. mas busquem um relacionamento pessoal com Deus. Nosso objetivo é atingir este novo patamar de relacionamento com Deus. E isto é alguma coisa que nós só conseguimos fazer quando decidimos sair da nossa zona de conforto. Decidimos sair do sofá. Infelizmente, sofás cheios são sinónimos de cadeiras vazias. o que quer dizer com isto é que os sofás normalmente de casa se estiverem muito tempo cheios fazem com que as cadeiras de onde nós nos congregamos fiquem mais vazias. Não é uma mensagem de julgamento. tal como também não é uma mensagem de julgamento a dizer irmão, não passe o sinal vermelho senão a polícia pode apanhá-lo. Quem aqui não passou já o sinal vermelho não vai ter mão. O que é que acontece? Se passamos o sinal vermelho arriscarmos a apanhar uma multa. Ai, isso é que é uma mensagem dura, pastora. Isso hoje falo de outras coisas mais bonitas. Mas é ou não é consequências da vida? Ah, não há coisas que se fizermos assim não acontece ou poderá acontecer assado nem novidade nenhuma para nós. Também aí quando nós estamos na nossa zona de conforto isso tem um impacto no resto. Uma coisa normalmente tem implicação com a outra. À medida que nos começamos a esvaziar de nós mesmos e começamos a fazer aquilo que é a vontade de Deus as cadeiras começaram a ficar cheias. Sabem porquê? Porque a vontade de Deus é ir por todo o mundo e pegar o Evangelho. A vontade de Deus é falar ao nosso coração. Se nós não chegarmos a Ele se nós não buscarmos a Sua vontade se nós não ouvirmos a Ele não passarmos tempo na Sua presença nós nunca vamos estar sensíveis a ouvir os meios que Ele nos quer utilizar para encher cadeiras porque vamos estar não, aqui eu estou bem. Aqui eu estou estou na minha zona confortável. Ui, Deus tu não falas mais comigo hoje cada vez que falas comigo tu dizes-me para Ele fazer alguma coisa eu não quero fazer isso estou tão bem aqui é tão confortável. É bom estar confortável. Sabe o que mais? Deus criou os tufás para nós estarmos confortáveis. se não Ele tinha só criado a cadeira de espinhos com uma cadeirazinha de pregos mas não foi esse o propósito de Deus Deus pensou para os meus filhos eu quero o melhor e sabem que mais? O sofá faz parte do melhor mas cada coisa tem o seu tempo reparem só numa coisa até os dons que Deus nos deu os ares fora do tempo podem ser sinónimo de zona de conforto por exemplo escrevi aqui um exemplo que diz assim as minhas funções na igreja são fazer o som engraçado puse uma coisa que é para ninguém pensar que eu estou a apontar deles a ninguém são fazer o som logo eu não sou a pessoa que deve apanhar o papel do chão que eu saiba há pessoas na igreja que têm essa função estamos a falar de apanhar o pequeno papel do chão se o irmão ou a irmã não faz isso na igreja ou até se vou mais longe não faz isso em casa é problema seu mas fazer na igreja faça isso se não faz em casa começa a ajudar a sua esposa os seus filhos e começa a educar os seus filhos se calhar são eles que põem isso no chão mas não querendo fugir muito a mensagem a pessoa pode dizer não, não eu só faço isto ai não eu estou lá no pedestal eu não não, não isso não a igreja tem pessoas para tratar disso a minha comunidade até tem uma pessoa para abrir e fechar a porta cada vez que eu vou passar eu chego lá fica ali assim não sai daqui que eu não abrir a porta e a pessoa que abre e fecha portas ok está ali um brincando de uma criança não tem nada a ver com isso no meio do caminho alguém pode tropeçar e cair não é o meu problema eu só abro e fecho portas estão-se a rir pôs aqui mais um exemplo na igreja não faço nada há pessoas que não fazem nada se bem que todos nós fomos chamados para trabalhar como comunidade e sabem que uma comunidade quer dizer que toda a gente trabalha para um bem comum na igreja não faço nada colocar cadeiras direitas as cadeiras direitas isso não é a minha função há assistentes que têm essa responsabilidade curioso é que quando está escrito em Marcos 16 versículo 15 e 18 diz assim quais são os sinais em meu nome expulserão demónios falarão novas línguas pegarão as serpentes e beberão alguma coisa mortífera e não lhes fará dano algum e porão os mãos sobre os enfermos e os curarão não está escrito fala de mim ao teu vizinho ao teu colega de trabalho ao teu patrão à tua patroa e arrasta-os para vir à igreja contigo está escrito os sinais seguirão aos que quererem e quando falo dos sinais seguirão aos que quererem é verdade que a gente deve falar ao vizinho à vizinha ao patrão à patroa ao colega de trabalho ao colega de escola sem dúvida mas mais do que a nossa boca fala as nossas ações falam e se eles veem que as nossas ações é ao domingo ah não eu estou com amigos lá em casa estou com família não eu não vou à igreja este fim de semana não eu já falei com Deus durante a semana até houve um dia que se bem me lembra falei com ele durante 5 minutos e eu no transporte apanhava o sinal vermelho falei com ele durante 5 minutos eu não preciso ir à igreja onde mim Deus não me vai dizer nada de novo e quando nós saímos da nossa zona de conforto dizemos eu estou com visitas em casa e se eu já decidi querer a minha casa sabíamos ao Senhor vou eu vou os meus filhos e se as visitas quiserem vir que venham porque elas estão convidadas mas eu vou fazer aquilo que é importante para mim para a minha casa que é pôr Deus em primeiro lugar isso fala-nos da zona de desconforto isso fala-nos pôr Deus em primeiro era tão bom ficar em casa até mais tarde dormir no sofá tomarmos aqui almoço juntos afinal de contas os meus amigos já não vinham cá há 5 anos e não seria muito melhor eles virem para nós quão importante para nós é pôrmos Deus em primeiro lugar se eles não fossem salvos e se nós falássemos com eles muitas vezes e eles ainda não crescem vocês acham quando vocês estão a pôr o sofá em primeiro lugar neste caso não é vocês é nós achamos quando se calhar estamos a pôr o sofá em primeiro lugar que isso vai falar mais alto ao coração deles se nós puséssemos a cadeira em primeiro lugar se nós puséssemos Deus em primeiro lugar eles vão ver que realmente o que é que é importante para nós se a primeira coisa que acontece quando as visitas vêm os amigos vêm a família vem a primeira coisa que nós fazemos é ah eu não vou à igreja porque tenho amigos ou família em casa estamos a mostrar para os nossos amigos nossa família o que é realmente é importante para nós então para sermos eficazes podemos aprender umas coisas com Moisés e eu pus aqui três coisinhas que nós podemos aprender com Moisés até escrevi aqui um titulozinho como se fosse para os jovens três dicas que nós podemos aprender com Moisés e quando olhamos para a vida de Moisés há uma coisa que sobressai é a primeira dica a facilidade com que ele ouvia Deus então se alguém está a tomar notas nesta manhã há três coisas que nós devemos e podemos aprender com Moisés a primeira delas é a facilidade com que Moisés ouvia Deus Deus falou frequentemente com ele dando instruções guiando-o e porque o homem teve a facilidade o homem Moisés teve a facilidade de ouvir Deus através dele de um só homem veio a libertação para o povo todo mesmo na primeira vez quando Deus se apresentou a Moisés Deus se manifestou através daquele arbusto que estava a arder a sardente o que é que Deus disse? não te chegas para cá está escrito em Êxodo 3 tiraste as tuas sandálias dos teus pés porque o lugar em que estás a andar é terra santa importante é dizer e saber discernir a voz de Deus importante é nós sabemos discernir a voz de Deus quem aqui sabe que Deus não se manifesta sempre com um massageo sardente? eu ainda não vi nenhum arbusto a arder que não se consumisse portanto mas Deus fala às vezes em pequenas coisas às vezes em pequenas coisas são nestas pequenas coisas às vezes que são nestes pequenos lugares onde Deus se manifesta Deus fala que são lugares onde nós devemos ter intimidade com Ele às vezes Ele pode manifestar um local de trabalho se calhar não é o lugar apropriado para ter intimidade com Deus naquele momento mas podemos falar com Ele às vezes pode ser nos transportes como estávamos a falar bocadito foi o exemplo que falámos mas na nossa casa é o lugar ideal para termos intimidade com Ele lembra-se que o nosso professor diz o nosso professor e pastor diz muitas vezes que é um são que respeitamos é um são que recebemos se nós não respeitarmos aquilo que Deus nos fala ah não isto não foi isto nem foi outra coisa qualquer estou tão bem aqui não, não, não isto não era para mim isto é fora do tempo isto não é para agora estou tão bem neste lugar nós não estamos a respeitar a instrução de Deus a unção de Deus a sua direção então nós não vamos receber a sua direção nós estamos a impedir quando assim fazemos que Ele se manifeste em nós e através de nós devemos ser zelosos pelo ambiente que criamos podemos dizer que em casa ou até mesmo aqui neste lugar poderíamos evitar o bater das portas a confusão o barulho a desarrumação mas no nosso lugar de intimidade com Deus neste caso falamos específico na nossa casa tenha zelto o lugar onde faz desse lugar o lugar que busca a Deus aqui de Astro a gente sabe que o zelo a excelência o perfeccionismo a arrumação a arrumação a limpeza atrai a presença de Deus não quer dizer que Deus não se possa manifestar num lugar sujo desarrumado e barulhento mas como Deus é um Deus excelente Ele procura excelência Deus ao longo de gerações se manifestou de maneiras bem distintas mas o seu propósito sempre foi um só nós possamos ver agora em Lucas 14,19 diz pregar a liberdade aos cativos restaurar a vista aos cegos trazer a liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor mas por muito que Deus queira fazer isto no Luxemburgo só poderá fazer isso se o seu povo estiver sintonizado na sua frequência o que é que eu quero dizer com isto imagina o rádio daqueles antigos com os botõezinhos que nós rodamos para apanhar o canal certo estamos à procura da estação de rádio que nós queremos e Deus é esta estação de rádio queremos ouvir a sua voz e antes de chegarmos à estação e apanhamos muito ruído muita interferência temos que nos sintonizar na frequência de Deus estar prontos a eliminar tudo que é ruído tudo que é barulho à volta tudo que é interferência exterior e dizer quero ouvir a isto e quando o seu povo ouvir a sua voz e Deus der uma instrução mesmo estando nós na zona de conforto ou na zona de desconforto no sofá ou na cadeira ou de pé estejamos nós onde estivermos ao Deus dar a sua instrução se nós obedecermos nós traremos a sua glória ao Luxemburgo nós traremos a sua glória à situação que está ali a passar Deus não vai falar conosco só por falar Deus fala conosco com um propósito e um propósito tem a ver com as situações às vezes situações pessoais outras vezes são situações para ajudar outros mas temos que estar sintonizado pegar no rádio e apanhar a frequência certa eliminar o ruído esse sintonizador sabem o que é que é este sintonizador é o Espírito Santo em conjunto com a sua palavra são as ferramentas que nos permitem a nós ficar sintonizados como dizem os brasileiros e eu gosto grudados na sua presença sabem quando eu ouvi a primeira palavra grudada a primeira imagem que me veio à cabeça foi como uma lapa numa rocha não sai dali nem por nada precisa de uma força extrema para tirar aquele animal da rocha posso ter uma imagem errada se calhar se falarem com os nossos irmãos brasileiros não é essa a imagem que eles têm quando se fala em grudado se calhar vão pensar que é alguém que não descola mas a imagem com que eu fiquei foi aquela da da lapa na rocha que não sai nem por nada vem a ondas vem a tribulações vem a aflições mas não eu não saio daqui e nós devemos ser assim agarrados na sua palavra agarrados à rocha eu não saio daqui nem por nada eu só quero ouvir esta frequência e quando nós deixámos esta nós como igreja nós como comunidade deixámos esta dá-me a mim resolve isto para mim Deus faz isto para mim e pusermos na posição em Deus usa-me a mim estou disponível para ti fala-me ai mas Deus eu preciso eu quero eu preciso tanto ai tu conheces aquelas faturas todas conheces aquelas e agora esta dor aqui na anca ai que isto não dá jeito então dizer apesar disso Deus obrigado porque eu já me curaste tu já me trataste já estou já estou 100% mas eu sei que ainda por eu não estar a ver a evidência daquilo que tu já vidaste na minha vida eu sei que ainda assim tu me podes usar coloque-se nas mãos de Deus segundo ponto segunda característica que encontramos e que devemos aprender com Moisés é obedecer a Deus já vimos há bocadinho que ele fala quando nós o escutamos quando nós o ouvimos segundo ponto é obedecer foi ou não foi Deus que chamou Moisés foi fomos a êxodo 10 êxodo 3.10 diz vem pois eu te enviarei a faraó era Deus que estava a chamar a falar com Moisés anda eu vou te enviar a faraó nós sabemos ou não sabemos que Moisés tentou negociar com Deus e convencer Deus não deixa disso estou bem aqui não não sem problema oh Deus não estás enganado não estou tão bem aqui nós conhecemos ou não conhecemos esta faceta também Moisés Moisés era humano como nós Deus não isso não é para mim tu enganaste na pessoa eu não sou a pessoa certa eu conheço-os bem demais todos menos eu muito canal mas Deus chamou Moisés e disse mas eu serei contigo êxodo 3 versículo 12 Deus chamou Deus enviou e Moisés obedeceu é verdade que ele tentou negociar mas não se safou somos mais adiante e encontramos que Moisés foi obediente à vontade de Deus mesmo durante um tempo bastante difícil as 10 pragas que trouxeram a liberdade ao povo digo bastante difícil porque ele sabia o propósito dele sabia para que Deus tinha chamado sabia que era para libertar o povo e sabia que provavelmente poderia encontrar alguma contrariedade que o povo pudesse não ser logo liberto pelo faraó porque ele conhecia tinha sido meio irmão dele e quando Deus traz as 10 pragas como qualquer pessoa normal não gosta de ver pessoas a sofrer e sabe o que mais Moisés era normal deve-lhe ter custado a ele ver por causa de ter imusílio de faraó os egípcios a morrer e a passar mal passar fome ficar sem nada deve-lhe ter custado a ele também se a nós nos custa às vezes ver na televisão e que é tão fácil para nós estar a ver um filme e aí uns tiros aqui alguém morre ali está tudo bem mas nós passamos para o canal do National Geographic vemos uma criança morrer à fome e aí já nos custa continua a ser uma imagem continua a estar naquele cachote quadrado mas nós sabemos que aquilo é real imagina Moisés a ver cresces a morrer à fome cresces a passar mal por causa de ter imusílio do meio-irmão dele ele não deixou de ser obediente Moisés não deixou de ser obediente no seguimento da direção de Deus e de cada instrução que ele recebia o povo beneficiava da sua obediência vemos em Êxodo 13 diz assim adiante deles andava uma coluna de nuvem durante o dia uma coluna de fogo durante a noite Deus protegia o seu povo mesmo por vezes quando o seu povo não o reconhecia lembram-se das alturas em que o povo não o reconhecia em que o povo começou até a murmurar contra Moisés e contra Deus ou era porque já não tinha comida e Deus mandou o maná ou era porque já não tinha água e Deus mandou Moisés ferir a rocha ou era porque isto ou por causa daquilo como é que um povo que acabou de ver a libertação de Deus da forma que viu viu Deus abrir o mar e passar em pé enxuto em cima da areia seca viu que Deus acabou com os inimigos quando fechou o mar não vem mais ninguém atrás deles estamos livres estamos sem inimigos e agora estão no deserto e começam a murmurar do líder começam a murmurar de Deus eu gosto quando pensamos que de repente o povo de Deus ficou sem inimigos a parte que eu gosto é da parte do de repente nós na nossa vida olhamos para trás e às vezes dizemos estou-me a lembrar de dois ou três mas sabe uma coisa? de repente os de repente de Deus é de repente o livramento de Deus é de repente por nós se nós começares a olhar para trás alguns de nós se calhar bastia só uns mozinhos atrás lembramos logo de alguns nomes e nós pensamos ai se eu pudesse se Deus fechasse os olhinhos agora um bocadinho mas isso era os nós a fazer eu gosto da parte do de repente de Deus sabem o que mais? a nossa vida ainda é uma vida abençoada por Deus mesmo quando o nosso coração está longe dele mesmo quando nós estamos na nossa zona de conforto sabem porquê? porque vimos há bocadinho a graça de Deus está nos dois lugares tal como nós como pais amamos o nosso filho quer ele esteja a estudar ou não tal como nós amamos o nosso filho independente dos resultados que ele tenha na escola o nosso amor é incondicional o amor de Deus e a graça de Deus são incondicionais independente de onde nós estamos ou do que estamos a fazer ou quanto tempo passamos ou não passamos na sua presença Deus honra a nossa obediência e de cada vez que Moisés recebia uma instrução Deus fazia acontecer o que humanamente era impossível e hoje em dia por favor dois mil anos depois nós vemos aquilo que é humanamente possível acontecer mas ansiamos ver aquilo que é humanamente impossível quando falámos há bocadinho de milagres prodígios e maravilhas e que estes sinais seguirão aos que creem expulsarão demónios pegarão em serpentes não desejo aqui ninguém que pegue em serpente a não ser que tenha essa instrução não faça isso mas impuram as mãos sobre os doentes e eles serão curados não é isso que nós somos chamados a fazer não são estes os sinais que nos seguirão para isto acontecer temos de estar sinalizados na frequência de Deus e quer estejamos num lugar ou em outro num lugar ou no outro ao estarmos sinalizados na sua frequência e se nós fizermos como este ponto dois nos falou se nós escolhermos obedecer então aí Deus vai poder utilizar e mudar a situação é Ele que faz os derrepentes é Ele que traz mudança não somos nós é Ele que traz a mudança terceiro ponto e estou já a concluir o terceiro ponto é escolhermos Deus então o primeiro ponto alguém se lembra era ouvir Deus o segundo ponto era obedecer a Deus o terceiro ponto é escolher Deus porque é isso quando nós estamos na zona de conforto nós temos uma escolha para fazer é o tal combate estamos a falar há bocadinho há um combate que se passa todos os dias na nossa vida e estamos perante uma escolha e a escolha é nossa podemos ver várias vezes em Êxodo que a multidão saiu do Egito e várias ocasiões culpou a Deus e a Moisés tal como nós até podemos culpar a Deus ou o pastor ou o irmão XPTO por qualquer coisa que não está bem mas não podemos estar dependentes de toda a nossa vida que Deus faça alguma coisa para atingirmos a plena e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós nós não podemos depender de Deus porque Deus não força nós não podemos depender de Deus e isso diz-te na igreja diz-te infelizmente diz-te porque nós dependemos sem dúvida de Deus mas se nós decidirmos não ouvir Deus não obedecer a Deus não escolher fazer segundo a instrução de Deus nós estamos na nossa zona de conforto e Deus não força ninguém nós dependemos dEle mas para isso é preciso nós pormos no lugar onde Ele nos chama vai depender dEle e sabem que mais ao início a gente pode olhar e pode dizer não parece tão confortável não parece tão relaxante ficar aqui muitas horas sentado é capaz de me doer as costas estava bem melhor ali vocês pensam que Deus não sabe isso? será que Deus será que Deus não sabe isso? será que quando nós pensamos que ao obedecer a Deus nós temos uma situação pior nada disso quando nós entramos na presença de Deus nós escutamos a Deus nós obedecemos a Deus e nós escolhemos Deus nós estamos no centro do seu propósito e no centro do seu propósito há todas as coisas nele encontramos paz descanso relaxo que a gente nem sequer tinha nossa zona de conforto tranquilidade provisão provisão somatural as coisas de repente acontecem porque nós estamos a pôr Deus primeiro quando ouvimos a sua instrução quando obedecemos e quando escolhemos por Deus primeiro aí estamos no centro da sua vontade estamos a habilitar a ser arrebatados pela sua plenitude e para ter tudo aquilo que Ele já preparou para nós pois nós estamos no lugar que Ele nos chamou para estar ouvir a Deus é um exercício diário e sabem o que mais? é um exercício que Ele está à espera que nós façamos aquela estação de rádio está a emitir sinal 24 sobre 24 todos os dias do ano e às vezes está só a emitir estou filho meu filha minha estás a ouvir estás aí estás só à espera que a gente apanhe a frequência certa e quando nós apanhamos a frequência certa nós ouvimos a sua voz a sua instrução nós obedecemos nós escolhemos pô-lo em primeiro lugar e aí nós estamos a abrir as portas para aquilo que Ele quer humanamente impossível aconteça pois o Seu Espírito Santo fala a nós Ele nos instrui nos dá direção Ele nos guia e aí estamos no centro da sua vontade a chave é nesta manhã escolher Deus escolher Deus é uma escolha diária falamos há bocadito é um combate estamos a falar no início para um combate sério mas é uma escolha diária Tiago 2,17 diz assim assim também a fé se não tiver obras é morta e em Isaías 1,19 diz se quiseres e obedeceres comereis o bem desta terra o bem em outras traduções diz o melhor sabem que mais? há 100 150 anos atrás não havia carros tão bons como há hoje mas o melhor não era já os carros que há hoje era naquela altura não havia aquela tecnologia mas quando Deus diz há 2 mil anos atrás comereis o melhor desta terra é suposto ser o melhor o melhor do que a gente conhece do que a gente desconhece o melhor pois tudo o que é de melhor Ele já preparou para nós então quais são as 3 dicas de Moisés que nós devemos guardar nesta manhã? ouvir Deus obedecer a Deus escolher Deus amém?